Muito bem pessoal, boa noite a todos, gostaria de dar as boas-vindas neste webinar que vai tratar hoje do tema aos 10 anos de adoção das Ipsas no Brasil, o artigo da revista Fipecaf, das autoras Mayara Sasso e Patrícia Varela, esse é o terceiro webinar da revista que a gente vem realizando, o webinar ele fica gravado, então vocês podem assistir depois, fica no nosso canal do YouTube da Fipecaf, mas nós temos agora a oportunidade primeiro de ouvir uma breve exposição das autoras e também depois os que estão participando aqui puderem fazer suas perguntas, poder dialogar sobre o tema com as autoras, então tem sido uma experiência bastante rica de aproximação entre leitores e autores da revista e fica essa oportunidade, esse conteúdo aí depois para que a gente possa consultar e possa promover os eixos temáticos da revista, hoje o nosso eixo temático é contabilidade governamental e terceiro setor, lembrando que nós estamos com chamada aberta permanente para a revista, então aqueles que tiverem interesse em submeter seus artigos acessem o site da revista, depois eu posso colocar aqui o link para submissão, para facilitar, quando as autoras estiverem falando eu vou compartilhando aqui alguns links para dinamizar aqui o nosso chat, então quem quiser fazer a pergunta escreve aqui no chat e aí eu vou depois organizando aqui e repassando na segunda parte da nossa do nosso webinar. Então é a Maiara Sassas, a quem agradeço o convite, aceite o convite para estar aqui conosco, a Maiara aqui é uma pesquisadora de contabilidade governamental desde a graduação, mestrado, agora ela tá no seu doutoramento, desenvolvendo uma tese em contabilidade governamental, é professora dessa cadeira na Fipecaf, então Maiara, muito obrigado, bem-vinda. A professora Patrícia Varela, que também é uma pesquisadora já de muitos anos, com muitas publicações na contabilidade governamental, na contabilidade pública, com atuação do Conselho Federal de Contabilidade nessa temática, em grupos temáticos, com atuação no IPSASB, ela pode depois falar com mais detalhes como é que tá sendo e a experiência, a vasta experiência que ela tá tendo, né, as tendências, ela vai compartilhar conosco isso. Então a Patrícia é uma das líderes dessa temática de contabilidade governamental, tanto na academia como na prática, junto aos órgãos reguladores, junto aos órgãos governamentais. Então, Patrícia, é uma honra ter você aqui, junto com a Maiara, né, pra poder levar esse tema pros nossos leitores e enriquecer esse debate e apontar aí o que que vem pela frente, o que a gente pode fazer pra atuar nesse tema. Então eu vou ficando por aqui porque vocês é que vão aqui a brilhantar o nosso evento. Então, muito obrigado. Então eu passo a palavra aí pra, acho que a Maiara, né, vai falar primeiro e depois a Patrícia. Então qualquer coisa que eu tô à disposição pra eles auxiliar, tá? Bom, agradeço, Manuel, pelo convite. É uma honra estar participando aqui hoje. Agradeço, né, também aqui publicamente, já fiz no privado, mas a professora Patrícia pela parceria nesse artigo e todos os outros trabalhos que a gente tem desenvolvido juntos, né, tem sido um grande processo de aprendizado. E boa noite a todos aqui que estão presentes, né, os participantes, os nomes aqui conhecidos. É muito bom vê-los aqui, né, ou o nome, ou o rostinho também, aqui do Fabrício. Então, a gente, né, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa, né, esse artigo que desenvolvemos e que ele foi publicado nessa, nessa, essa honra de ter sido publicado na primeira edição, né, da revista FPCAF, né, acho que é um longo caminho pela frente, a revista, de muito sucesso, certamente. Então, nosso artigo, né, a professora Patrícia e eu, ele, bem como o professor Manuel já disse, né, ele se refere a essa, a esses 12 anos, né, de processo de convergência às normas internacionais, né, normas brasileiras, as IPSAs, né, que são as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. E aí a gente, né, abordamos alguns avanços e limitações das pesquisas acadêmicas. Então, o foco, né, foi, né, fazer nessa revisão de literatura, foi, né, qual foi a problemática, o objetivo do nosso estudo? Foi justamente ver, né, ou responder a seguinte pergunta, né, quais que são as características, né, das pesquisas que estão sendo realizadas sobre a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil, né. Então, o Brasil, né, ele passa, ele tá, o processo de convergência às normas internacionais, é um processo que ele tá em andamento, né, então, por muitas décadas, né, o foco foi na contabilidade, né, quase somente na orçamentária. Então, com todo esse processo de convergência, o intuito da nossa pesquisa, a motivação, foi, né, verificar um pouco, fazer um levantamento, né, de quais são as características dessas pesquisas que têm sido publicadas. Pra isso, então, a gente fez uma revisão de literatura, né. A revisão de literatura, ela se baseou, na verdade, no final, o total de artigos analisados, né, que foram inseridos na análise, foi 26 estudos, né, esses 26 estudos são pesquisas acadêmicas que foram publicadas em revistas acadêmicas, classificadas, né, no qualiscapes de 2013, 2016, no extrato A1 e A2, né, então, somente nesses dois extratos. Então, esses 26 estudos, né, estão classificados nesses extratos. Além disso, né, acho que é também importante, né, sempre quando a gente fala, uma pesquisa, principalmente de revisão, como que isso foi levantado, né, ok, a gente chegou em 26, de acordo, né, que foram publicados em revistas acadêmicas de extrato A1 e A2, mas como que foram levantados esses estudos, né, como que a gente chegou nesse número. Então, foram, né, foi utilizado bases de recuperação, né, de estudos, utilizamos mais do que uma, né, utilizamos a CAPES, que é uma das mais que se quer utilizada, né, utilizamos o SCOPUS, a Cielo, a DOAJ e também a SPEL, né. E, além disso, né, se, na leitura dos artigos, né, até a gente usou aquela, né, a técnica, a abordagem de bola de neve, né, de snowboarding, então, se a gente constatava que tinha algum artigo que estava sendo citado, que aparecia nas referências e que não tinha sido localizado, por meio dessas, dessas bases, né, de localização inicial das pesquisas, esses estudos adicionais também foram inseridos na nossa análise. Então, né, partindo um pouco nos resultados, que acho que é o principal, esses 26 estudos, eles, a gente, né, agrupamos eles em três períodos diferentes de tempo, né, até, estudos que foram publicados até 2008, estudos entre o período de, né, no período de 2008, de 2009 a 2015, até 2015, ao final de 2015, e estudos a partir de 2016. Por que que fizemos essa segregação, né, ou essa classificação em três, em três períodos diferentes? Porque até 2008 era o período que o Brasil, ele já tinha, não tinha, eram, tinha as dez normas que foram publicadas, inspiradas nas normas internacionais, ou seja, que utilizaram as normas internacionais como ponto de referência, né, então as normas não estavam, né, não eram convergidas totalmente da maneira que é hoje, né, uma convergência no formato indireto, né, estratégia utilizada, mas até em 2008, então, se tinha essas normas, e por isso, né, que fizemos essa segregação. De 2009 até 2015, é o período, né, que os procedimentos contábeis patrimoniais ainda não são obrigatórios no Brasil, né, mas se inicia o processo já de mudança com a edição, né, com a implementação do plano de contas, né, em 2014, e por fim essa segregação, né, no último período, né, a partir de 2016, que é o momento em que os procedimentos contábeis patrimoniais, eles se tornam obrigatórios de maneira gradual, né. E a gente, né, encontramos alguns resultados interessantes que, né, do nosso ponto de vista, pode contribuir para as pesquisas futuras, né, em termos de localização, né, de indicar qual que, né, pode ser algumas pesquisas, o que que pode ser realizado, o que foi realizado, então levantamos o que foi realizado até agora, né, e aí, a partir disso, o que que pode ser realizado na sequência, né, quais são algumas possíveis lacunas, né. Então, até 2008, né, você tinha somente, assim, com essas características, com esses parâmetros que utilizamos para localização dos estudos e os extratos das revistas também, localizamos somente dois estudos e foi de autores internacionais, então eles utilizavam o Brasil, né, nas análises, nosso intuito foi estudar, né, especificamente, o processo de implementação das normas brasileiras, né, então seria aqui o processo no Brasil. Então, esses dois estudos utilizaram, analisaram o Brasil, mas era em conjunto com outros países, tá. Então, né, a análise do Brasil era principalmente, né, o Brasil era considerado nesses estudos para identificação do estágio em que se estava, né, da implementação, ou melhor, fazer uma comparação, né, do que tinha sido adotado em confronto com o que a norma indicava ou determinava de, demandava, né, de adoção até aquele momento ou até na IPSA Zoom, né, que é a IPSA de apresentação das demonstrações contábeis. A partir de 2008 até o final de 2015, as pesquisas acadêmicas, elas, né, tem tanto de pesquisadores nacionais e internacionais. E um ponto, né, que, assim, não só aqui na nossa área, mas pelas técnicas de pesquisa que os pesquisadores nacionais em comparação aos internacionais utilizam, né. Então, os pesquisadores nacionais, eles têm mais essa oportunidade, né, e a gente identificamos isso nas pesquisas, que se utiliza mais de dados primários, né. Isso é um ponto positivo em relação, né, porque até tem o contato mais com o objeto de estudo, né, então, se tem a possibilidade de fazer a coleta dos dados, né, tá mais próximo ao objeto de estudo, à unidade de análise. E os pesquisadores internacionais, eles utilizavam, né, novamente o Brasil em conjunto com outros países, então, quase sempre era no governo central que se realizava essas pesquisas, né. Mas, né, também tem a dificuldade de se fazer pesquisas com dados primários, que aí fica, depende do tempo, depende da aprovação, né, depende do aceite de quem está sendo entrevistado, por exemplo, né. E isso é um fator de, né, um fator de dificuldade, que dificulta, né, a coleta e até a realização das pesquisas. Mas, também, em contrapartida, a gente pode pensar que esse período de 2009 a 2015 é um período em que não se tinham muitos dados secundários já disponíveis também para fazer a pesquisa, né. Então, é uma característica do próprio momento do estágio da implementação das normas brasileiras, né. Então, a gente pode pensar também, né, ver como, sobre essa perspectiva, né, desse uso majoritariamente, né, de dados primários em detrimento aos dados secundários. Outro ponto que é interessante, né, e que é uma particularidade, né, dos estudos publicados entre 2009 a 2015, é que foi só nesse período que identificamos pesquisas científicas que analisaram temas, né, por exemplo, teste de imparidade, de questão de custos, elaboração do orçamento público com base no regime de competência. Então, são temas específicos, né, e pesquisas desse período, 2009 a 2015, abordavam esse tipo de temática, né. E, já a partir de 2016, esse tipo de estudo, né, então, com foco ali principal em temas específicos, já não é algo que foi verificado, né, a gente não conseguiu levantar essas pesquisas, né. Então, as pesquisas, a partir de 2016, elas analisam mais, ou contribuem mais com a estratégia de implementação, né, então, analisam até, tem pesquisas que analisam a percepção dos atores, como que os atores, então, contadores públicos, se veem nesse processo, até a gente tem um dos pesquisadores aqui, né, o Fabrício, que tem uma pesquisa bem interessante, né, que eles publicaram em 2009, Fabrício, me corrija se não for isso, foi em 2019, né, 2019 com o professor Aquino, né, que indica, né, que os canais de difusão, né, dos próprios, dessa comunicação, dessa mudança, né, contábil, é as empresas de software, né, então, em locais um pouco mais isolados, né, que é Bahia, Minas Gerais, esses municípios bem mais distantes, né, como que essa mensagem da comunicação, da mudança contábil, chega ao contador, é por meio das empresas de software, né, então, são pesquisas que trazem resultados e contribuições bem relevantes, né, para se analisar a estratégia, como, né, esse processo pode acontecer, e, só que, o foco não é nos temas específicos, né, então, por exemplo, o ativo imobilizado, talvez até a questão dos ativos culturais, então, não são temas que são ali, com frequência abordados na literatura, aqui, da contabilidade aplicada ao setor público, no Brasil, né, então, são, e esse tipo de pesquisa também poderia gerar inputs relevantes, né, bem significativos para o processo, né, talvez seja uma questão de time, né, daqui para frente a gente vai começar a ver, mas é o que a gente viu, né, a gente constatou por meio da revisão da literatura, tá. Eu acho que esses são, assim, os principais pontos, né, eu acho que vale a pena abrir para as perguntas e de começar um debate, né, só fazer um breve resumo aqui do que encontramos, né, e de algumas possibilidades de pesquisa, né, não falei da questão de teorias, vou passar a palavra para a Patrícia, que ela tem também para falar um pouco sobre isso. Muito obrigada, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, é uma grande honra ter o artigo, né, na revista número zero, de ter feito com a Mayara, agradeço os autores que publicaram, né, senão a gente não teria massa crítica para fazer o artigo de revisão, né, se não tivesse, como é que a gente ia levar essa proposta diante, né, não tinha jeito, então agradeço. Aqui, ó, o Fabrício que está aqui, muito obrigada, meu Fabrício, na verdade é um grupo de pesquisa que o Fabrício participa, é bastante ativo, muitas publicações, o professor Ricardo, o Aquino, tem o André, né, que não é o André Aquino, né, o Fabrício, então tem vários pesquisadores que realmente contribuíram aí para que a gente tivesse essa massa crítica, tanto os pesquisadores nacionais quanto os internacionais. E também dizer o seguinte, é muito difícil publicar, né, porque quando a gente fala de periódicos na área de contabilidade, não necessariamente a gente consegue publicar em todos, né, não são todos que aceitam artigos que são da área pública e mesmo os que aceitam, às vezes eles utilizam as mesmas métricas, né, que são utilizadas para as outras áreas da contabilidade e a gente não, né, nós temos as nossas especificidades, então existe uma dificuldade, né, existe aí um labor maior para conseguir realizar a publicação, né. Então, mais parabéns ainda, né, para aqueles que nos permitiram ter essa massa para poder fazer a publicação. Bom, o que eu tenho percebido como, mais nas minhas atividades relacionadas com os normatizadores e também nas minhas atividades acadêmicas, mais como avaliadora e também nas minhas tentativas de publicação, né, que é difícil delimitar o objeto de pesquisa. Existe uma dificuldade aí de delimitar esse objeto de pesquisa, porque quando a gente pensa na informação contábil, a gente pode pensar na perspectiva da produção que envolve desde a normatização, com toda a questão de quem adota e quem não adota e quem adota, como que adota, né, quais são os fatores que propiciaram, que dificultaram, ou como que se deu o processo, a relação entre os atores, né, então o processo de implementação. E no processo de implementação, além, né, das questões institucionais, de fatores propiciadores, fatores contingenciais, a gente também tem que levar em conta ao próprio item em si, né, que está sendo ali objeto da contabilidade. E aí a gente precisa saber qual é a carinha dele, né, então, por exemplo, a gente está agora, eu estou na Task Force sobre recursos naturais, o que que é exatamente recursos naturais do ponto de vista contábil, né, como que eu identifico, como que, se eu identifico, o que que me faz com que eu possa reconhecer esses recursos no balanço, como que eu me escuro, e como que se faz a divulgação. E a divulgação, né, é algo bem insensível também, que, por exemplo, essa semana eu estava participando, né, de um evento do Banco Mundial, que, na verdade, apoiar a preocupação, a preocupação é que a informação seja utilizada. E para a informação ser utilizada no setor público, necessariamente a gente precisa combinar informações financeiras e não financeiras, né, então, não dá para ser, não chega a conclusões só com balanço, porque tem muitos fluxos não financeiros que interessam muito na perspectiva da tomada de decisão, né, então, o que que eu faço com o dinheiro? No setor privado, né, nas empresas, você chega lá na medida do lucro, e ali você sabe se ela foi eficaz, né, ou seja, se eu consegui chegar nos resultados, fiz as melhores decisões em relação à aplicação do dinheiro. No setor público não é assim, eu tenho que trazer outras medidas, porque eu não consigo transformar tudo em medidas monetárias, né. Então, além da produção da informação, vem a utilização, e a utilização, ela é para a tomada de decisão, para a transparência, para a prestação de contas, né, para avaliação de desempenho, e ainda eu tenho que olhar as várias perspectivas da informação contada, que é orçamentária, que é também patrimonial, né, de acordo com o regime de competência, e aí tem, fica aquela discussão, mas qual é o indicador de endividamento? É o indicador fiscal, é o indicador com base na crua, é o indicador de estatística de finanças públicas, então você tem também várias maneiras, né, ou várias métricas para o mesmo item aí de avaliação de performance do setor público. E o que o acrua, né, a contabilidade baseada no regime de competência, traz de diferente? Quanto que ela informa mais, né? A grande questão que se faz é assim, para que é que eu estou adotando regime de competência? Trabalheira toda, para quê, né? Acho que sempre tem essa pergunta aí de fundo em todas as pesquisas, né. Bom, então a gente tem a informação para a produção, para a utilização e na perspectiva também de diferentes atores. Escreedores, políticos, cidadãos, gestores de diferentes níveis e hierárquicos e assim por diante. E isso faz com que a gente tenha algumas... alguns desafios relacionados à pesquisa, que alguns desafios são comuns a qualquer pesquisa e outros desafios que são relacionados com a própria característica do setor público e, consequentemente, da contabilidade aplicada ao setor público, né. O que eu vejo desses desafios e talvez por isso as pesquisas tenham trazido mais, né, essa ênfase nos últimos tempos, é que a gente está... a gente analisa um objeto que está em mudança, né. Então, é natural que haja esse olhar para o próprio processo de mudança, de adoção das reformas. E esse olhar é muito importante. Por quê? Porque a estratégia interessa também, né. Porque, às vezes, eu uso uma estratégia que está sendo mais inclusiva, menos inclusiva e que, no final das contas, pode ter resultados benéficos ou não, né. Ou seja, eu posso ter uma tentativa de adoção do regime de competência no setor público que pode ser frustrada. Se eu não conheço muito bem as instituições, se eu não conheço muito bem o comportamento dos atores e se eu não sei, né, quais são... O que as teorias já me dizem que eu posso mudar para que este processo seja bem sucedido e que realmente gere um produto para o público, né. Para que o interesse público seja atendido. Então, eu acho que é natural que as pesquisas, elas tenham esse foco no processo de mudança. Mas, às vezes, o que eu vejo, né, como oportunidade para frente também é que você tem que ir no geral, mas você tem que ir lá no específico. Porque quando você faz a discussão de uma norma, como a gente, por exemplo, tem feito a discussão sobre o projeto de mensuração, né. Então, a gente está discutindo várias medidas de mensuração, ferro e velho, custo de reposição, custo histórico e assim por diante. E quando a gente pensa nessas medidas, né, nas discussões que a gente tem em relação, por exemplo, nas discussões que a gente faz no âmbito do Ipsasb, a gente tenta pensar, projetar, né, ok, para que o gestor vai querer saber dessa medida, por que o cidadão vai querer saber dessa medida, né, isso faz sentido ou não, isso está dentro, né, do que é o modelo de decisão dos gestores, né, faz sentido eu entrar em um âmbito internacional, mesmo nacional, no âmbito do GA, da CTCOM, faz sentido eu entrar em aspectos tão operacionais, né, porque esse pequeno também vai ter reflexos, né, que não é tão pequeno, só tem um monte de pesquisa que é só sobre ser velho, aí eu estou falando de todas as medidas, mas esses itens vão fazendo, faz sentido, olha, se eu tivesse informação, de fato, eu vou conseguir fazer uma gestão mais adequada, né, dos recursos, de fato, eu vou conseguir ter um retrato melhor de qual é a minha condição financeira, e além da condição financeira, quais são os recursos que eu tenho para fazer frente a essa condição financeira, que é um dos motivadores, por exemplo, para poder ter um projeto sobre recursos naturais, porque tem muitos países que os recursos naturais são bastante relevantes, né, então acho que essa é uma, é, acho que é uma oportunidade de entrar em temas mais específicos, e sejam sobre as diferentes óticas teóricas, né, da teoria institucional, da teoria de contingência, de teorias, né, da public choice, por exemplo, eu posso também olhar para a teoria da agência, custo de transação, outras, né, ator rede, e assim por diante, né, então a gente tem aí a possibilidade de avançar. também assim, né, eu acho que tem um desafio muito grande, porque os temas que são muito interessantes às vezes não cabem dentro do modelo que as revistas pedem para a publicação, existe um jeito que você tem que produzir que vai ser publicado, e a gente sabe que a gente sofre bastante pressão por publicação, então às vezes a gente até queria fazer de maneira diferente, aquilo ali poderia gerar resultados mais interessantes para o processo de normatização, para o processo de adoção, para o processo de implementação, mas não cabe, não cabe dentro dessa nossa abordagem predominante na contabilidade, mais especificamente na contabilidade aplicada ao setor público. Não ter também uma teoria, né, e principalmente não ter modelos que são semelhantes no setor público e setor privado dificultam também a publicação, mas também a gente pode olhar como uma grande oportunidade de desenvolvermos os nossos modelos que façam sentido, então, por exemplo, eu não consigo pegar o modelo de velho relevância e me aplicar no setor público, porque eu tenho, dependo da medida lucro, qual é a medida lucro do setor público, lucro e PL, PL, nem tenta fazer a mesma interpretação de PL em setor público e setor privado, essa é uma grande questão, o que é o PL, né, no setor público. Então, assim, eu acho que é uma grande, é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade que a gente tem, né, de fazer essas, essas contribuições, né, tanto em termos de desenvolvimento de modelos, de estruturas, conceituais, como também de contribuições para a própria teoria, né. Há uma complexidade contextual e institucional e, assim, às vezes, o que eu percebo, mais que uma avaliadora, é que as pessoas começam a fazer pesquisa e elas não têm muita noção do que é o próprio setor público. Então, existe um esforço muito grande de você aprender o que é o setor público para conseguir, ali, delimitar o objeto empírico e relacionar com o objeto teórico. E a gente também precisa de conhecimento de muitas áreas, né. Eu sei que isso não é uma especificidade da contabilidade aplicada ao setor público, mas eu acho que ela está mais presente de uma maneira mais enfática, né. Eu acho que é isso, Manuel, só trouxe alguns pontos para poder fomentar aí o debate, então, agora, estamos à disposição, né, Nayara, para esse diálogo. Perfeito. Perfeito. Mayara e Patrícia, né. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, obrigado. Bom, então, nós podemos, inclusive, vou propor aqui, Patrícia, que o pessoal aí possa fazer o diálogo, a pergunta, usando o microfone mesmo, certo? o que aí facilita também aqui, então, por exemplo, vocês falaram do Fabrício, né, gostaria de registrar também aí a presença do Fabrício, sei que ele é um pesquisador também da área, então, a gente pode, ele pode aí também participar dessa discussão conosco, né. também aqui o registro, a Apoliana Silva também está fazendo doutorado, também pesquisando na área, então, todos que estão aqui presentes, né, se quiser fazer, é opcional, pode fazer no microfone, também pode escrever, né, então, tem as duas possibilidades, tá bom? Se não fizerem pergunta pra mim, eu faço pra eles. Opa, bom, eu aqui, pra estartar aqui a discussão, né, eu como um cidadão, como um, a gente fala de contabilidade governamental, contabilidade pública, e todos, todos são pessoas interessadas, em princípio, porque é o nosso recurso, né, por meio dos impostos que estão ali sendo gerenciados, sendo utilizados para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento ou não do país, então, realmente, algo que deveria, em tese, né, Patrícia, deveria ser algo de interesse geral, né, e não necessariamente isso ocorre, porque a sociedade, ela está muito também, cada um, hoje, nas suas janelinhas, no seu quadrado, né, então, quem atua no mercado financeiro está preocupado com as finanças, então, cada um está olhando para o seu, é, está jogando a luz ali em algum ponto e como se não existisse o cenário geral, né, e, então, nesse sentido, eu acho que falta ainda, digamos assim, essa maior conscientização do próprio cidadão, dos usuários, de maneira geral. Aí, nesse sentido, Patrícia, eu achei interessante a tua fala no sentido de haverá a tua indagação, né, mas vai ser útil a quem essa informação? Haverá utilidade numa mensuração a valor justo, né, um relatório A ou B, então, essa indagação que você fez. E aí, assim, no IFRS, a gente tem os investidores e credores, que são usuários principais, os relatórios são voltados para fins gerais, assim dito, para finalidades gerais, leia-se de comprar, vender, de tributar, são finalidades gerais. E aí, a indagação que eu faço é a seguinte, é claro que os investidores e credores, eles são alvo das IPSAs, aí é uma afirmação e uma, eu entendo que eles, os investidores estão interessados se o Estado como detentor, negociador no mercado financeiro de títulos públicos, os investidores estão interessados se esse Estado vai quebrar, não vai quebrar, ou seja, se ele tem capacidade de endividamento e se ele tem capacidade de honrar com seus compromissos. Então, credores e investidores têm interesse numa contabilidade em IPSAs, em tese, né? Aí a minha pergunta é, além desses investidores e credores, ou quanto eles de fato têm interesse e além deles, que outro usuário ou outros usuários vocês destacariam? Pelo que vocês vêm acompanhando, por exemplo, quem demanda informação, quem demanda transparência? Quem é que está demandando transparência? Quem é que está pedindo informação? São sindicatos? São políticos? são cidadãos? São as organizações que buscam transparência? Quem são esses usuários? Para encerrar mesmo, quer dizer, não, ele já está fazendo uma palestra, não é uma pergunta, né? Mas, Patrícia, eu acho que esse comentário que você fez da publicação das revistas aceitarem, como editor, eu acho que os autores precisam propor aos editores as temáticas e ele precisa justificar, explicar, no texto mesmo, olha, este assunto encontra-se neste estágio de desenvolvimento, é fundamental tratar isso aqui, discutir quem é o usuário, se é útil ou não, fazer levantamento com esse usuário para ele dizer, não, é útil para mim, mas não nesse, isso aqui é mais útil do que isso, então a minha pergunta vai nesse sentido, quem é esse usuário e essa minha sugestão como editor que os autores realmente sejam ousados em propor, olha, como você bem disse, é preciso conhecer o setor público, é diferente de uma empresa, então eu acho que os autores podem contribuir com os editores nesse sentido, então aqui na revista eu como editor gostaria de receber essas propostas, precisamos discutir isso aqui, por isso, por isso e por isso. Maiara, você quer começar a responder? Ou eu respondo? Posso começar e aí te passo a palavra. É interessante essa sua pergunta, Manuel, porque a própria estrutura conceitual ela é diferente do setor, por mais que as normas internacionais, as normas internacionais aplicadas ao setor público, as ITSAS, elas são elaboradas com base nas IFRS, sempre que possível, o setor público tem ITSAS específicas que trata de assuntos específicos do setor público, mas há, sempre que possível, as ITSAS ou as IFRS ou as IAS, tem um alinhamento com essas normas do setor privado. só que a própria estrutura conceitual ela traz uma diferença em relação aos usuários, principalmente aos usuários primários da informação contábil. Os usuários primários são definidos como os cidadãos, então é para eles os usuários, eles são os usuários primários da informação contábil. E outra diferença é inclusive qual que é o objetivo dessa elaboração e divulgação da informação contábil no setor público. Esse objetivo é a accountability, a responsabilização e tomada de decisão, o que diferencia a estrutura conceitual, o CPC00, da NBCTSP, estrutura conceitual do setor público. Então é uma diferença importante, agora eu passo a palavra para a Patrícia, eu sei que ela vai fazer algumas comentações bem interessantes. Apesar de os cidadãos serem os usuários primários, é difícil chegar até eles, eles não vão pegar o balanço, aliás, para falar a verdade, tem um monte de estudante de contabilidade que passa pelo curso inteiro e nunca leu um balanço ou leu só quando fez a análise das demonstrações contábeis, a gente está falando de estudante de contabilidade. Se a gente falar do cidadão que não tem essa formação, ou seja, não tem esses conhecimentos prévios, fica mais difícil, então eles usam, principalmente, as instituições que são mais voltadas para o controle social, então essas instituições usam as informações contábeis, mas ainda há uma ênfase muito grande nas informações relacionadas com o orçamento, não são informações relacionadas com o regime de competência. Eu falo que regime de competência no setor público é neném ainda, ele é muito nenenzinho, sabe, é muito bebezinho, porque tem pouco tempo que a gente começou a ter o processo de normatização internacional, se a gente olhar, Mayara, me ajuda aí com os números, quantos países que adotam regime de competência não são tantos países que adotam regime de competência, né, a gente tinha 38 em 2018, né, 38 em 2018, 39. Era 37, né, e é isso em 2018, né, e aí em 5 anos, ou seja... A perspectiva que a gente tem é 98, né, e as Y vão ser usadas como referência para 72, essa é a expectativa, então há um crescente aí na adoção do regime de competência, mas há esse crescente, mas sempre com a pergunta, né, para que eu estou realizando o regime de competência? É claro que quem está envolvido no processo acredita pelos conhecimentos, não é só uma questão de crença, né, eu acredito, não, é porque a gente entende que o regime de competência, ele amplia o escopo daquilo que é contado, né, então, assim, se eu conto que eu comprei por 10, mas se eu tenho que daqui a pouco dizer que, olha, eu comprei por 10, mas na verdade de valor recuperável eu só tenho 3, eu conto para mim, para a sociedade que eu não estou sendo muito bom gestor, a não ser que eu consiga justificar muito um evento assim, né, muito inesperado que fez com que o valor recuperável saísse de 10 e fosse para 3, então, é claro que quando a gente adota o regime de competência não é assim uma inocência, ah, é porque eu quero, né, ou uma vaidade, eu quero regime de competência, não, não é isso não, é porque a gente realmente quando olha, a gente fala assim, olha, amplia, né, e eu vou parar, por exemplo, de ficar olhando de curto prazo, que é o que acontece, hoje quando a gente faz análise de endividamento, a gente faz análise de endividamento de curto prazo, né, bom, mas daí a ter, né, a identificação, reconhecimento, mensuração e divulgação e ser utilizado, tem um caminho aí enorme, né, bom, o que que eu posso dizer hoje? Posso dizer hoje que você tem uma qualificação de algumas informações que já são divulgadas, os tribunais de contas, eles têm um papel fundamental nessa cobrança, a partir dessa cobrança, né, dos órgãos de controle externo, então, os gestores também, eles se mobilizam, né, porque na verdade a gente depende muito desse apoio da gestão e às vezes a gestão se mobiliza porque há o controle externo ou as entidades de controle social também, né, que passam a cobrar, por exemplo, tem um controle social da dívida, então, se passa a cobrar informações, então, elas têm um papel fundamental, mas o que eu digo é assim, o contador, ele também precisa saber, sabe, ele tem que ter esse estado, agora o gestor precisa da informação, vou lá e vou entregar para ele, e neste momento que a gente está vivendo de crise, com certeza eles vão precisar de muita informação, à medida que você entrega essa informação, ela passa a ser mais utilizada, mas aí você precisa também ter uma formação diferente, né, o contador não senta, faz, vou lá, faço o trabalho inteiro, que é isso que acontece, vou lá, tem uma norma, tá bom, vou fazer porque estão me cobrando, vou lá e faço, né, vou lá e identifico os imóveis, estabeleço metodologia para fazer depressão e ponto, eu acho que tem essa preocupação também, em fazer com que a informação chegue até quem vai tomar a decisão, essa semana, não, semana passada, né, Mayara, a gente estava conversando, que a Alemanha não adota o regime de competência, né, e ela tem uma situação fiscal sólida, né, e um dos nossos estudantes lá de doutorado, eu disse, foi o nome, agora eu esqueci, eu peço a montar o nome, nossa, mas peraí, depois eu levo, mas enfim, um dos estudantes, ele questionou, é, mas o problema é o seguinte, que quando você fica só com medida fiscal, você não consegue ver se está sendo tudo deteriorado, assim, né, se está sendo tudo cicateado, você não consegue ver, porque você consegue ter medidas fiscais, ou seja, manter equilíbrio de receita e despesa, e os ativos, né, estradas, que não são, que não são, que eu deixo de ter gastos com manutenção, eu consequentemente deprecio mais rapidamente, e assim por diante, né, eu fiz também uma palestra, né, acabei de fazer uma palestra agora, mas enfim, mas é, é, é isso, e assim, a gente, ah, eu quero fazer pesquisa sobre usuário primário, cidadão, normalmente as estratégias não têm sido nesse sentido, você faz com aqueles que são intermediários, né, ou você faz com instituições de, com entidades que são voltadas para o controle social, ou você faz, né, com os legisladores, né, isso aí acontece também, com eles como representantes dos cidadãos, ou, mas normalmente são essas as opções, né. Perfeito, não, mas aí você pode fazer a palestra, eu é que não posso fazer a palestra, você pode fazer, você está fazendo a palestra. E tem toda uma linha também, de saber assim, como é que, que é uma linha interessante, né, a gente está falando aí de possibilidade de estudo, é uma linha assim, como é que se eu apresentar de maneira diferente, será que as pessoas olham de maneira diferente, né, eu acho que está tendo uma preocupação muito grande nisso, não é só no setor público, no setor privado também, né, então tem pesquisa no setor privado, quem está fazendo uma pesquisa nesse sentido é o Luciano, tem se dedicado no nosso grupo. Legal, eu fico imaginando se, por exemplo, políticos nos procurassem, políticos bem intencionados nos procurassem, né, está agora em época de eleição municipal, nos procurassem para que a gente pudesse ajudar a compor equipes, por exemplo, para encontrar recursos para desenvolver uma cidade, como a gente faria, seria um bairro, né, como é que a gente urbanizaria uma favela, de onde viria o recurso, como é que a gente controlaria esse recurso, eu fico imaginando se eles nos provocassem, nós contadores e acadêmicos, o que nós responderíamos, né, pensando um pouco nisso. Meu caro Fabrício, você está doido para falar aí ou não? Só está querendo ouvir? Pode falar, Patrícia. É, não, os políticos, eu falo assim, eu vim porque eu acho que às vezes eu acho que, assim, não se tem ideia do tamanho da mudança que a adoção do regime é competente, né, e talvez se tivesse ideia desde o início eu não deixava institucionalizar isso porque, na verdade, contabilidade não é controle, quando você amplia o que conta você vai controlar mais ainda, né, então, assim, para um político que é sério, eu acho que ele vai adorar, porque a gente vai ter possibilidade de indicar caminhos, né, eu consigo só aguentar, mas agora não vai ter dinheiro mesmo, bem, então, eu acho que ele vai adorar, né, agora, o político que não é tão sério, eu não sei se ele vai gostar, não, viu, mas não é. É, eu forcei a barra aí falando de políticos bem intencionados, eu devo reconhecer, né? Não, não forçou, não, eu acho que tem bastante, né? Sim, tem, você acha que um país não sobreveveria, né, se não tivessem pessoas muito sérias e muito dedicadas ao setor público, sejam políticos ou técnicos, isso eu não tenho dúvida, não. Boa, boa. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode, o Manuel está no mudo, então, pode. Obrigado, Patrícia, voltou, pode fazer, Caríssimo, depois a gente passa para o Fabrício. Ah, não foi, então, Fabrício. Fica à vontade, logo, já segue. Pode mandar bala aí, Caríssimo. Então, boa noite a todos, tá? e agradeço a oportunidade desse evento e parabenizo também as autoras, né, pelo artigo, mas eu gostaria, professora Patrícia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, antes de fazer a pergunta, eu só queria fazer uma colocação nessa questão do regime de competência e eu acho o seguinte, que está faltando um pouco de ousadia, nossa, né, nós contadores e pesquisadores também, de mostrar o poder da informação contábil e um exemplo que ocorreu foi a questão das pedaladas fiscais. Então, nas pedaladas fiscais, o que eu observei na imprensa, principalmente, poucos profissionais de contabilidade explicando sobre o evento, muitos economistas dando o seu pitaco e ninguém falando de só a própria definição de passiva em si, né, já quebraria grande parte da discussão sobre a questão das pedaladas fiscais, né, no que se refere a obrigação, né, presente e resultado de eventos passados. quer dizer, só esse fato em si já evidenciaria o estrago que foram as pedaladas fiscais e que não é simplesmente retórica, né, da oposição. Claro que tem todo o processo político, mas entrando simplesmente na parte contábil, na parte técnica. Isso aí é só um comentário. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, professor, nas suas colocações, você colocou sobre a abordagem predominante nas pesquisas em contabilidade pública e eu gostaria de saber que abordagem é essa, porque eu, na verdade, eu vejo, assim, que há bem, por exemplo, o pessoal lá do grupo do Fabrício, lá com o professor Aquino, eles têm muita pesquisa na área de abordagem qualitativa, a gente tem muitas pesquisas também do âmbito de abordagem quantitativa, e aí a senhora falou numa abordagem predominante, né, e aí me gerou uma curiosidade e aí eu gostaria que a senhora ampliasse um pouquinho. Então, na verdade, eu acho que eu falei um pouco rápido, o que eu quis dizer é o seguinte, a área de contabilidade, ela tem um viés mais positivista e de pesquisa mais quantitativa, e aí eu reforço os parabéns para quem consegue fazer pesquisa que não é quantitativa e não é com esse viés mais positivista e publicar, por quê? Porque a gente tem uma dificuldade maior para fazer isso. Os periódicos, eles não, se você, por exemplo, quando você tem uma pesquisa, tem um tema que é do seu interesse, na área de contabilidade pública, há a possibilidade de fazer pesquisa quantitativa, mas hoje está muito mais direcionado com os aspectos orçamentários ou com variáveis que refletem medidas fiscais e medidas orçamentárias. Com base no regime de competência, pelo menos aqui no Brasil, está difícil ainda, porque a gente não consegue comparar, porque cada município está no estágio de adoção, cada estado no estágio de adoção, então, às vezes, você não consegue ainda fazer pesquisas quantitativas, até porque, como eu disse, a gente está no estágio ainda embrionário da adoção do regime de competência, então, assim, a gente não vai conseguir fazer pesquisas quantitativas, porque ainda em processo de mudança, com variações na adoção pelas entidades e os dados, a gente ainda não tem esses dados, hoje a gente consegue fazer mais, por exemplo, com a UCCONF, com a matriz de salvos contábeis, então, a gente consegue fazer mais. De qualquer maneira, está difícil ainda chegar em proposições de, por exemplo, de definir que a variável A provoca o efeito na variável B, estabelecer hipóteses relacionadas à velha relevância ou outras características da informação contábil, que é o que a gente vê com mais frequência nas publicações contábeis, então, o que eu quis dizer é que, quando a gente se coloca em relação à área como um todo, a gente vai ter uma dificuldade mais natural aí para explicar, porque a gente não está dentro do jeitão da área como um todo. Mas a crítica da área seguir também, né, uma abordagem mais positivista, menos, né, interpretativista, não é para a área de contabilidade pública só, né, eu acho que é para a área como um todo. E se você sai dos temas core, você também tem mais dificuldade. Por quê? Porque, por exemplo, como o Manuel disse, né, Manuel, a gente até pode explicar, mas se o avaliador não entender, se ele não tiver, se ele tiver fora do contexto, fica difícil ele entender o que a gente está dizendo, né, e às vezes eu converso com alguns colegas, né, eu estou numa crise existencial de publicação, sabe, então eu converso com alguns colegas e falo assim, Patrícia, tem um artigo, eu não acho que é o melhor e publica, aquele que a gente vai e faz, não vai, né, e que a gente vê ali que tem um esforço muito grande e não vai, então assim, é mais nesse sentido, eu não sei se eu te esclareci, Carice. Muito bem, vamos passar aqui para o Fabrício, que ele está esperando ali, obrigado, Patrícia. Boa noite a todos, obrigado, Manuel, pelo convite, pelo chamamento aí agora, né, parabenizar as colegas aí, Mayara e a professora Patrícia também pela publicação e ficamos muito agradecidos todos no grupo, pudemos ler também, a gente compartilhou lá e ficamos muito contentes também de estar citados no trabalho de relevância como o de vocês, né, pegando um pouquinho do gancho ali, a gente sabe da dificuldade de fazer a pesquisa na área pública, em especial, né, por conta da dominação que a gente vê da área privada, né, grande quantidade de publicações que existem e a gente é, primeiro, entrar, fazer uma discussão do setor público, de um nicho específico dentro da contabilidade pública, realmente, ela é, é só para quem é guerreiro, então, a gente tem um grupo de guerreiros aqui, para que possam, né, e o Manuel também sabe, a professora Patrícia também, caríssimo, também, ter me acompanhado, algumas pessoas ter me acompanhado no esforço que eu tenho feito no doutorado da pesquisa, né, rodando de norte a sul o país e conversando com diversos profissionais e não é fácil esse entendimento, né, a professora colocou uma coisa que me instigou, o direcionamento da pesquisa, na medida que as ações vão acontecendo, né, as mudanças vão sendo tratadas, aí você vê a evolução também da pesquisa, ao par e passo aquilo que está acontecendo, às vezes, a gente demora um pouquinho, porque precisa ter um corpo normativo e a gente tentar entender os efeitos de como que isso está acontecendo na prática, às vezes, a pesquisa, ela demora um pouquinho de acontecer, porque primeiro tem que ter essa difusão e talvez entendimento ou não, mas a gente tem efeito de força, a Patrícia também, a Maera também tem feito um esforço muito grande com o grupo deles para fomentar, né. O Manuel colocou uma situação bem interessante da utilidade da informação contábil, com os contatos que a gente tem com os colegas fora, então, isso traz à tona esse tipo de discussão, a informação contábil sendo útil também para o gestor público, se realmente ele é útil, se o gestor público ir de forma mundial, e a gente tem as realidades nossas aqui do Brasil, se eles utilizam a informação, né, na vontade de dar um spoiler danado, mais do dia a dia e rodando aí de norte a sul, a gente tem algumas evidências já bem claras, e na verdade, assim, é só trazer o que basicamente quase todo mundo entende. Pode dar um spoiler, viu, Fabrício? Não, aí quando for otimar uma publicação, quem sabe na Fipecaf aí, vá ou não. Menino, a gente precisa, quando você vai defender, Fabrício? Agora em dezembro, Deus quiser. Ah, é? Você vai mandar o convite para a gente? Não, claro sim, então logo sai lá. Pois é, porque eu quero saber o resultado de tanta viagem, dessa viagem dele, eu tenho certeza que não tem história que chega aí, viu? É, mas aí tem que fazer um recorte muito grande, né, não dá para contar tudo, nem numa tese dá para contar tudo. Pois é, então a gente vai ter que fazer algum evento para ele contar os casos, Manuel. Ó, está fechado já, ele já prometeu aí submeter um para fazer essa discussão, dar sequência na discussão. E a grande questão é essa discussão que se colocou do se o cidadão realmente, ele está preocupado com essa questão de transparência, se ele solicita informação, né? A Poliana está aqui, a gente tem feito um trabalho voltado nesse sentido, né? E a gente tem, infelizmente, não é todo lugar que tem um cidadão engajado. Muitas das situações ele nem conhece e não sabe dos mecanismos que estão à disposição dele. e quando tem e aí ele também não consegue fazer algum tipo de solicitação inclusive, né? A gente teve a oportunidade de conversar diretamente com o cidadão e a gente viu aí essa dificuldade enorme, né? Alguns rincões aí distantes dos grandes centros. Então, tem essas situações, mas aí você tem que definir, tem diversos nichos dentro do setor público que dá para ser abordado e tem discussão aí, muito interessante. a gente pegou pelo menos no grupo alguns focos em relação à convergência, mas você tem a gestão pública como a gente costuma chamar o ciclo da gestão financeira, né? No setor público e você tem desde essas questões que o professor levantou de fiscais, questões de orçamento e as questões de contabilidade. E aí você tem a transparência, você tem controle social e por aí vai diversos assuntos relacionados. e uma das questões que tem no grupo que a gente tem levantado nesse sentido era será que é possível a gente ter relatórios populares facilitar esse tipo de informação para a sociedade, né? Como que isso entraria? Então, tem aí um plano para muita coisa a gente desenvolver ainda no setor público. Agradecer mais uma vez aí. Quem sabe pensar na TV da contabilidade pública, alguma coisa assim, né? Quem sabe? É, na verdade... O PCAP tem recursos e a gente consegue fazer. Quanto mais gente a gente tiver pesquisando, melhor é, porque o que não falta é trabalho. E eu queria só fazer um relato, gente, eu estudo contabilidade pública desde a graduação, né? Então, desde... Vocês não vão ficar gravando, né? Essa informação vai sair do vídeo, vai ser cortada. Brincadeira. Desde 97. Então, que eu tenho me dedicado à contabilidade pública, né? à pesquisa. Eu comecei lá, assim, ah, balanço social. Então, como é que é o balanço social da área pública? Eu falei, ah, na verdade, tem que estudar orçamento, né? E desde aí, eu fui estudando contabilidade pública. E aí, eu queria só emendar, se puder, Manoel, posso? Com as perguntas que foram feitas pela Poliana e pela Kelly? Isso, eu queria só saber se você já tomou conhecimento delas aí, que eu ia justamente fazer essa proposta de você comentar as duas. Perfeito. Tá. Mayara, você quer comentar? Pode fazer o link e você complementar. Isso, pode fazer, depois eu... É assim, o que acontece é o seguinte, o que eu vejo é que a gente tem uma batalha, né, Poliana, bastante árdua para a gente conseguir colocar os conteúdos de contabilidade aplicado ao setor público no currículo. E a gente sabe que há uma complexidade muito grande, né, de entender o objeto e também de atuar em relação a este objeto, né, e assim, isso tem sido também preocupação em âmbito internacional, isso tem sido feito, tem ocorrido discussões, né, nos comitês relacionados à IFAC, sobre como deve-se ampliar a possibilidade de formação do contador. Tem aspectos que são comuns, então, saber métodos quantitativos, ter algumas das competências, das habilidades, né, se você desenvolve uma disciplina, você leva para outra, né, por exemplo, de comunicação, dessa possibilidade de fazer uma apresentação clara, de trabalhar em equipe, de trazer, relacionar conteúdos diferentes, isso você desenvolve, isso você traz, mas tem conteúdos específicos que não são abordados, né, então a sugestão, ou é que, ao longo do curso, você traga a perspectiva pública também, então quando eu estiver falando de finanças, falar de finanças públicas, né, quando eu estiver falando de micro, falar de micro na perspectiva de empresa, mas também falar de micro na perspectiva do setor público, quando eu estiver falando de contabilidade introdutória, trazer o conceito de ativo que é no setor privado, mas também para o setor público, porque tem pequenas diferenças, né, então seria você ter os conteúdos de pública, o contador, ele sairia com essa formação, tanto, né, com a habilidade de atuar no setor privado, no setor público. Isso tem um custo elevado, né, que é de formação dos professores, porque você teria ter professores que conhecem essa visão tanto da área das empresas quanto da área pública. O que acontece é que, principalmente, a minha geração e algumas outras gerações, essa geração que atua com contabilidade pública conhece contabilidade privada também. Por quê? Porque a gente não tinha, por exemplo, possibilidade de atuar em cadeiras de contabilidade pública, então a gente acabou tendo essa formação e hoje eu vejo que isso é muito importante nas áreas que eu atuo, principalmente de normatização. Mas não é a mesma coisa quem está no universo privado migrar para o universo público. Então a ideia é que houvesse ampliação e a ampliação da carga, quando se discute mesmo em nível internacional, não está em termos de disciplina obrigatória, assim, o que tem hoje não é disciplina obrigatória, mas se tem essa discussão de ampliação de carga dedicada à área pública e às vezes essa discussão fica mais no âmbito da pós do que da graduação. E aí eu emendo com a outra pergunta que a Mayara depois complementa que é o seguinte, se eu não tenho pessoas conhecedoras que têm um conhecimento mais aprofundado sobre o objeto e aí o objeto de uma maneira mais analítica não vai fazer a pesquisa. Porque assim, a gente tem muitos pesquisadores da área pública e que fazem pesquisas sobre contabilidade aplicada ao setor público, mas tem muitas pesquisas que estão no aspecto orçamentário e não estão no aspecto orçamentário só porque é o que os meus dados permitem, sabe? Mas é porque também não tem este envolvimento com a contabilidade baseada no regime de competência. Não entra realmente no estudo. Então assim, eu entendo das medidas fiscais, mas eu não entendo de fervelho. Eu entendo de medidas fiscais, mas eu não entendo de instrumentos financeiros. Então assim, eu acho que por isso que eu quis fazer esse link, eu acho porque a gente tem esse overview só, na verdade, que a gente faz na graduação é só um overview, que eu estou te mostrando que existe a área. Eu falo as coisas para os alunos, na verdade, eu vou contar para vocês que existe a área, mas depois vocês vão ter que aprofundar, que vocês não vão aprender contabilidade pública com duas horas de aula por semana. E aí, consequentemente, isso também faz com que a gente, eu, na minha visão, não fiz nenhuma pesquisa, não é uma afirmação científica, mas eu penso que talvez seja por isso. Ainda tem um viés, uma dedicação muito grande com os aspectos orçamentais, mesmo para aqueles que se dedicam à área pública. E aí, Mayara, a Kelly pergunta também sobre os aspectos e tal, aí eu queria que você comentasse que eu acho que está relacionado com o próprio devir aí, o próprio caminhar da área. Aí, no comentário da Mayara, vai então, o que a gente vai ter é uma especialização, então, seria um caminho mais imediato, assim, seria isso? porque a gente não está pensando em uma graduação específica, é isso que eu entendi da tua fala, né, Patrícia? Não, a gente acha que deveria ter uma graduação específica, mas a graduação não está na pauta, né? É, só que assim, a gente, não somos maioria, a gente não é área, porra, né? A gente não vai conseguir falar, olha, né? Então, assim, mas se vocês pegarem, tem um mapa, um documento que é feito pelo Ipsasb, que mostra as diferenças das normas, do quanto que elas elas se afastam das IFRSs para tratar aspectos específicos do setor público, é que a quantidade de conteúdo é bastante relevante, né? O que a gente deseja é ampliar a carga para os conteúdos da área de contabilidade pública e que não é uma formação de contabilidade só, não é só fazer débito de crédito de acordo com o regime de competência, mas é uma formação mais ampla, passando desde sejam os aspectos econômicos, organizacionais, né? Então, que isso viesse sociológico, de um setor público. Exatamente. Mas isso é o que a gente, né? Mas tem um custo muito alto, mas assim, o que a gente briga hoje é para ampliar a carga. Tá. Na graduação. Eu, sinceramente, acho que poderia ter um curso de contabilidade aplicado ao setor público. Ok, obrigado. Eu teria espaço para ter um curso inteirinho, só de contabilidade aplicado ao setor público. Concordo plenamente. Tanto na sua resposta em relação a isso, quanto na outra aqui, já abordando um pouquinho a questão da Kelly. Realmente, é muito difícil, né? Eu vejo que abordar todos os conteúdos que até aparecem, às vezes, na emenda, apesar de já não estarem todos ali, né? Que são necessários. É muito difícil abordar todos esses conteúdos para o... Passar todo esse conteúdo para os alunos num curto espaço de tempo, né? com uma disciplina, apresentar toda essa questão orçamentária, ensinar todos os conceitos que são diferentes. O aluno vai confundir liquidação com pagamento, ah, liquidou, ah, liquidou, ok, pagou, né? Então, são muitos conceitos, né? Muitos aspectos teóricos que são relevantes, né? Muitas definições que são essenciais para se entender, né? como tudo isso acontece. E aí, quando se chega, depois de passar só essa parte de definições e conceitos, apresentar registros contábeis, né? Com base em dois regimes de contabilização, tudo isso em uma disciplina, né? Se começar a integrar um pouco e tudo, mas é muito difícil, né? Apresentar tudo isso para o aluno, que ele saia dali bem interessado, assim, ah, eu vou continuar nessa área, né? Às vezes, dá mais aquele, né? Sempre tem a dificuldade de não gerar um, nossa, isso é impossível, né? É difícil gerar esse, nossa, é interessante, né? É difícil, mas é interessante, né? Vou me aprofundar, ainda que, a partir de todas essas mudanças que a gente tem vivenciado na sociedade mesmo, né? Os alunos têm se interessado mais pela temática, né? Recursos públicos, como que se utiliza, então é um ponto a favor da contabilidade, né? Aplicada ao setor público, essa, todas essas mudanças sociais, né? Que tem acontecendo. Mas, né? Não deixa de ser um desafio bem grande, né? E acredito que, né? Eu vejo isso e os, né? Certamente todos que estão aqui, professores desse tipo de conteúdo, sentem a mesma dificuldade, né? Totalmente de acordo com um curso específico, né? De contabilidade aplicada ao setor público. Sempre, né? Às vezes eu brinco, poxa, nossa, eu gostaria de ser aquelas velhinhas de cabelo branco que tá ali contando a história, né? Da vida como que foi. Ah, na minha época, não é o tal da minha época, né? Na minha época, o curso de, a disciplina de contabilidade pública, né? Contabilidade governamental era junto com todas as outras, né? A gente não estudava só isso separado como é hoje, né? Acho que esse é, assim, é o sonho no final, né? Que tenha realmente essa segregação, né? Porque realmente é muito conteúdo, a carga horária, né? Pra se passar tudo isso seria bem interessante. Maera, mas eu falo assim, na minha época, quando eu comecei a estudar contabilidade pública, eu nunca imaginei que ia ter um evento só pra discutir um artigo que falasse sobre pesquisa. Então, assim, eu não tô velha, não. Tô velha, não. Mas acho que sim, eu já posso falar na minha época. Eu não conseguia ter interlocução quando eu tava na graduação. Quando eu comecei a fazer o mestrado em 2001, 2001, eu não tinha interlocução. Ficava assim, né? Às vezes, né? Ah, não. Tinha, assim, um outro, em algum momento que a gente encontrou, tinha um professor PEC, que dava disciplina de contabilidade pública, e que aí tinham cinco alunos que iam lá fazer, mas alguns iam fazer por curiosidade, mas não poderiam ficar lá, né? Manoel, acho que já tá encerrando, né? Então, eu vou falar as minhas palavras finais. É assim. Gente, a gente tem que saber muito, mas muito, a parte técnica. Você tem que conhecer muito a parte técnica. E só conhecer a parte técnica não é suficiente pra fazer a pesquisa. E a parte técnica, ela não envolve só a contabilidade como base no regime de competência. Envolve também você conhecer as outras abordagens, os outros aspectos da contabilidade, os orçamentários, os fiscais. Precisa também conhecer isso, né? Então, você tem que ter um conhecimento técnico bastante avançado, e isso exige dedicação. Aí, ok, não parou por aí. Eu também tenho que conhecer teorias e tenho que conhecer metodologias. E tenho que enfrentar todos os desafios, para a obtenção de dados primários, que é onde a gente ainda está conseguindo maiores evidências, que a gente consegue avançar no estudo, né? Então, vide aí o exemplo do Fabrício, que está rodando, motoqueiro, né, Fabrício? Rodando de norte a sul para entender o que acontece, né? Para ter essa aproximação também com aquilo que se quer estudar, né? Então, assim, é trabalhoso, nossa, é, né? Isso é desanimado. Não, porque é uma gratificação tão grande. Quando a gente consegue perceber, né, Fabrício, quando você fala, nossa, estou fazendo parte da história, a Apoliana também, o Caríssimo, você fala, nossa, isso eu não consegui estudar, eu fiz essa pesquisa, com essa pesquisa os resultados foram lá e cutucaram, vão lá e cutucam as instituições aí responsáveis e as instituições começam a dar respostas, começam a usar essas pesquisas e começam a fazer diferente, né? Por exemplo, o SICOMF, você ter dados que, por enquanto, eles estão se qualificando, mas você ter essa perspectiva de ter dados qualificados, meu, é muito bom. E isso por quê? Porque pesquisador batia lá e falava, hein, cara, por que esse dado? Um fala aqui, outro fala ali e qual é o que, de fato, eu tenho que considerar, né? Então, quando a gente vê nesses pequenos passos, mais modificações, que podem fazer muita diferença, isso nos, é mais do que publicação em A1, né? Eu tenho certeza que é muito mais do que publicação em A1. É claro que a gente vai fazer publicação em A1 também, não estou tirando aqui, né? Mas é isso, né? Reconhecer, nessas horinhas aí, a nossa grande alegria de participar de um processo tão rico e tão importante para a nossa sociedade. Obrigada a todos. Ok, muito obrigado, Patrícia, pelas suas considerações aí. Eu... Foram vários pontos aqui, o que pode ir configurando uma espécie de agenda temática, né, para a discussão, essa discussão se... a formação, né, de como formar os contadores, se vai por uma graduação específica, se é na especialização, mas será que é... qual especialização? Porque a gente está, literalmente, ou genuinamente, diante de um setor, de um ramo da área, importantíssimo, né? Se a gente dividisse em dois ou três ramos, ele estaria lá, quer dizer, o setor público, ramo público, ramo privado, seriam dois, e não dez, por exemplo, né? Então, importantíssimo. Então, eu diria que, na própria discussão, ficou aí uma espécie de rascunho de direções, de agenda, que eu acho que isso é interessante, e a revista está aqui para promover a publicação dessas temáticas e aí a publicação dentro dessa nossa, dessa metodologia nossa. Publica o artigo e a gente faz a live e discute. Então, eu acho que ali já apareceu um pouco, então, a revista está aberta aí para apoiar, para promover e para divulgar esse conhecimento que vocês estão produzindo. A professora Maiara gostaria de fazer alguma consideração também para a gente ir encerrando? Acho que era isso, né? A professora Patrícia comentou muito bem. Em relação a, acho que, né? A agenda de pesquisa tem uma quantidade ampla, né? De temas a serem abordados, temas que já foram abordados, a gente percebe que tem alguns que é possível estudar eles ainda, né? Então, temas específicos que até eu comentei, né? Alguns exemplos que foram abordados até no período de 2009 a 2015, eles podem ser estudados novamente, né? Porque a gente está num momento diferente, as contribuições, as conclusões, né? Certamente, elas podem ser diferentes, né? Neste momento, não seria uma replicação de jeito nenhum. Utilizando, né? Abordagens diferentes, teorias diferentes, né? Para análise do mesmo objeto. Então, seria abordar o mesmo objeto com uma lente diferente, né? Talvez observar fatores não observados por uma lente específica utilizada. Então, é o convite, né? Sempre é um desafio, dever de casa nosso, né? E todos que estão na área sempre é muito gratificante trabalhar com essa área e foi um prazer muito grande. Agradeço, Manuel, pelo convite de participar dessa live, bem como a professora Patrícia falou, né? Uma live tratando especificamente de um artigo do setor público que é muito importante, né? Para a nossa área e a gente agradece esse espaço, Manuel, ali pela, na revista FPCAF. Muito bem. Eu é que agradeço a disponibilidade de vocês, a presença aí de pesquisadores da área, né? De participação de todos. Como eu falei, esse conteúdo vai ficar gravado e a gente vai promover o vídeo, compartilhar com outros também. E agradeço imensamente vocês estarem aqui compartilhando isso e contem com a revista FPCAF para a gente promover a área governamental e eu conto com vocês aí com os conteúdos dentro dessa agenda que vocês rascunharam aqui, tá? Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês e um ótimo final de semana que se avizinha aí, tá? Até a próxima, então. Até a próxima, então. Muito bom, Manuel. Muito bacana aí. Legal. O espaço e o incentivo também, não só para essa área, mas para as diversas aí que com certeza vão surgir e crescimento da revista. Perfeito. Grande abraço para ti. Boa noite. Um abraço. Aguardo você nas próximas. Quem sabe como eu estou. Com certeza. Também espero. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.